Hoje nós vamos responder aqui umas perguntas do pessoal do YouTube. Doutor, minha B12 deu 180, tem problema? Tem problema sim. A vitamina B12, o normal dela, gente, é acima de 200 até 800. Sendo que 200 é bem baixinho, então é bom você ficar perto dos 800, que é o ideal. A vitamina B12, ela está responsável por vários sistemas de metabolismo, de carboidratos, de proteínas, tá? Ela está responsável pela imunidade, ela ajuda, uma vitamina B12 alta, ajuda a prevenir Alzheimer. Uma vitamina B12 alta evita má formação no feto da gestante, tá? Então, se você é gestante, se atente, as vitaminas do complexo B podem prevenir má formação do sistema nervoso do neném. E para quem tem problema, por exemplo, de hérnia de disco, a vitamina B12, ela melhora todo esse sistema nervoso, né? E pode melhorar a dor. Então, vários dos remédios para tratamento nervoso têm a B12 junto. Como é que eu reponho esse negócio, doutor? Existe jeito de repor oral, é muito difícil, a absorção oral é muito difícil, tá? Injetável, tipo de injeção no bumbum, dói igual ao bizetacil e na veia, que é o sistema mais fácil, tá bom? Você toma um sorinho durante uma hora e repõe suas vitaminas, tá? Como é que eu faço para dosar? No seu exame de rotina, você pede para o médico acrescentar a sua B12. É um exame feito no sangue que dosa a sua vitamina. Se tiver baixa, você pode repor ou oral ou injetável. Gostou desse vídeo? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e nos siga para mais vídeos.